E aí galera, aqui é o Henrique! E o vídeo é mais um vídeo de The Walking Dead Survival Extinct Acabei clicando pra continuar dirigindo Aí agora acabou o combustível Vocês estão vendo que eu preciso aí de 21 combustíveis O jogo não fala Se são litros, se são galões 21 combustíveis, ponto final E tá muito Bom assim, né? Uma coisa que eu quero falar logo no começo Nos dois vídeos anteriores Aí o vídeo de Far Cry No vídeo de Black Ops Eu tô sempre melhorando na minha edição De som, edição de imagem Não tem muito mais o que fazer Só vou conseguir trazer uma imagem melhor ainda Quando eu tiver uma internet com upload melhor Que me permita mandar Alguns arquivos bem maiores Do que eu já envio, né? Mas edição de som É uma coisa que eu tô sempre mexendo E eu não sei se isso já vem acontecendo Muito antes desses dois vídeos Mas nesses dois vídeos em especial Eu notei que dava pra ouvir O som da respiração Na hora que eu puxo o ar Pra conseguir continuar falando E eu não sei se isso já vem há algum tempo E provavelmente se eu não tivesse falado Colocado uma observação naquele vídeo Se eu não tivesse falando isso agora Tem muita gente que não ia nem perceber Mas agora eu mudei então a disposição O microfone tá um pouquinho mais distante Eu vou mudar um pouquinho da edição também Nos dois vídeos anteriores aí Eu exagerei um pouquinho Eu limpei muito, né? Digamos assim Eu tirei tanto ruído Não tirou tudo, é claro É impossível você tirar todo ruído Mas eu tirei tanto Que ficou muito limpo, né? Então aí fica... Eu não achei que ficou legal Ficou limpo demais Não sei se tá certo É que eu sou muito, diria Perfeccionista, né? Tô sempre preocupado em trazer uma qualidade De som legal E tenho certeza que muita gente não se incomoda Pelo fato de você conseguir ouvir a respiração Mas me incomoda Aqui só pra mostrar pra vocês Dá até uma sensação de você poder explorar Ou fazer a volta aqui nesse beco Mas assim que você avança Como qualquer outra parte do game Que você sai Afaste um pouquinho da história, né? Do local da história A tela fica preta E aí você volta pro local de origem Então não tem como avançar Só pra mostrar mesmo Agora aqui eu vou atrás do combustível É uma área bem fechada Então tem que tentar fazer dessa forma Que eu faço sempre No máximo chama atenção de um, dois Até três, até três Dá pra tirar de letra E aí vai se livrando devagar, né? Um aqui, outro ali, outro ali Até conseguir coletar tudo No caso aqui os combustíveis Pra poder dar procedência O que der pra executar eu executo O que não der eu meto o Miguel Um só me viu Não, dois me viram Desistiu, cara? Olha que maravilha Agora tem uma pequena apelação, né? Eu posso ficar aqui em cima do carro E tocar o terror Dois ataques já são mais do que suficientes Então aí eu comecei o... Ah, só pra encerrar isso do áudio Deixa o feedback Comenta aí o que você acha Na qualidade de áudio Eu sei que eu pergunto sempre isso Mas se você notou alguma coisa Eu falo assim Pô, cara, eu noto isso nos seus vídeos Desde não sei quando Isso não me incomoda Então se isso me incomoda Caraca, eu tô recebendo aviso da Steam Porra Se isso te incomoda de alguma forma Não deixa de falar aí Que eu vou tentar corrigir Embora eu acho que não seja possível Isso daí é a sensibilidade do microfone É até uma sensibilidade muito alta Então... Como eu posso dizer Ele capita até os mínimos detalhes Os ruídos É bom, é bom Mas você vai precisar manjar muito de edição depois Pra tirar o que não é necessário Ruído de fundo Aquilo zumbido Qualquer coisa assim Sinal de interferência E uma coisa legal Que eu consegui Como sempre O pessoal tá sempre perguntando Qual o programa que eu uso Pra gravar vídeo Eu uso o Action E usando o Action Eu consigo gravar A tela do jogo E aí se eu recebo Um aviso da Steam Chat Alguma coisa assim Ele não capita Ele capita somente O OpenGL Ou o Direct 3D Ele não capita Ele não captura Ele não captura A Steam E isso dá uma privacidade maior Vai que alguém aparece no chat Falando alguma coisa Que você não quer Que isso venha a público Então ele captando somente o game Você não Não precisa esquentar a cabeça Tem muita gente que se pergunta Sobre isso Porque o Fraps O Fraps grava A Steam Se a Steam aparece Daqui o Walking Dead É pela Steam Não é Não é Orange Não é Não é aquele O Play Então tem gente que Fica sendo incomodada E tal Esse daqui Ele não captura Nem o som Da Steam Quando alguém te manda uma mensagem Eu não consigo pegar a munição aqui Bugou E não captura nem a imagem Ou a pessoa A pessoa que está te chamando Ou o que ela falou Só vou vasculhar Depois que encontro combustível Eu já posso me mandar Não tenho mais o que O que ficar fazendo É só para mostrar para o pessoal A maioria Tudo contextual Bugou aqui uma munição Não vou morrer por causa disso Mas eu ainda não entendi O porquê que bugou isso daí Então eu comecei aí Com o Far Cry 2 Dia Não vou nem falar o dia Porque eu não me lembro exatamente Que dia que vai ser o lançamento Do Blood Dragon Mas teremos aí Em maio Lançamento de Far Cry 3 Blood Dragon E eu vou deixar para falar Da história E como esse jogo Foi concebido Digamos assim O que eles pensaram em fazer Para trazer naquele jogo Como eles Programaram E os detalhes gráficos E tudo mais Eu vou deixar para comentar isso No vídeo em si Trazer alguns detalhes Não adianta nada Eu já ficar falando agora E no vídeo mesmo Não vou ter História para comentar Curiosidades Alguma coisa assim Mas eu acho que vai ser Um dos jogos Como foi o Far Cry 3 Esse também Eu estou aguardando Para caramba Não só para jogar Mas para fazer vídeos Para vocês também Só vou abrir aqui Vocês estão vendo Que tem zumbi para caramba Vou tentar mostrar para vocês Aqui todos Todos os jardins Aqui tem uma quantidade maior Fica aí Fica aí cara Vem me incomodar não Talvez Vocês viram que eu já peguei A quantidade que eu precisava De combustível Talvez você encontre Alguns itens E vai da escolha De vocês Procurar naqueles locais Ali ou não Agora vamos dar procedência Se você não viu aí No vídeo anterior Foi no vídeo anterior Nós trocamos de veículo Agora nós temos Essa Essa Picape O consumo de combustível Dela é alto Mas eu não me importo Muito com isso O que me importa Mesmo a quantidade De item que eu posso carregar Agora estamos indo Para Danvers É Engraçado que tem uma cidade Ih Meu carro está super aquecendo Tem que procurar Na Tem que procurar um item Pela área Beleza Está tranquilo Acho que não vai ter Muita dificuldade O que eu estava falando Que agora eu já esqueci E depois que eu gravar aqui Eu vejo os meus vídeos Por exemplo Aquele último vídeo É de Black Ops É Eu começo a falar um assunto Aí acontece alguma outra coisa Eu começo a comentar Aquele outro assunto Acontece outra coisa Eu começo a comentar Outro assunto Eu acabo nunca Terminando Mas se você for Um pouquinho inteligente Eu acho que Só pelo Só pelo Como eu começo Só falar daquilo O pessoal já imagina Se é uma crítica O que é Mas eu tenho que Me ater mais E Comentar Terminar Ter que conseguir Terminar o assunto Para depois Entrar em outro Essas são algumas coisas Que eu fico sempre Me policiando Tentando melhorar E vocês podem Sempre comentar Não vem com aquele negócio De desculpa Não concordar Com a sua opinião Porra Desculpa Não concordar Com a sua opinião É foda Tua opinião É tua opinião Você fala Aí vamos discutir De boa O pessoal Fica Fica se atendo Só não falar palavrão Não fale palavrão Nos comments Do youtube Agora no vídeo Pode falar Agora é um negócio De palavrão Teve um comentário O meu objetivo Está aqui na minha direita É só entrar ali E pegar o item Que eu preciso Mas e a graça E a graça É só na Acho que na parte De baixo Não me lembro Se é randômico É nesse prédio Que tem esse todo azul Eu não me lembro Se é na parte de cima Ou na parte de baixo É só você entrar lá Pegar o item E voltar para o veículo Só isso Não tem muito o que fazer Mas eu vou encher a linguiça Eu vou vasculhar Porque ali na frente Nós temos alguns vagões Eu deduzo Que teremos munição Então vou tocar Um pouquinho de terror Usar aqui meu rifle Semi-automático Tem por que fazer isso? Não teria Só para mudar mesmo Trazer uma coisa diferente Para vocês Teve aí um comentário Eu não me lembro Nem qual vídeo Que foi Eu não estou reclamando Do comentário Se eu estou falando Porque o cara Fala assim Pô cara Você não fala mais palavrão Eu comecei a cumprir O teu canal Por causa do Far Cry Você falava palavrão Para caramba Eu acabei de falar Porra Acabei de falar Não sei o que Eu falei Ué Eu pelo menos Eu acho que eu Continuo mantendo a linha Tá cagado meu filho Porra Eu acho que eu Continuo mantendo a linha Eu não mudei Porque eu cresci Um pouco mais Eu deixei de falar Palavrão Eu posso estar com 100 mil inscritos Eu vou estar falando Do mesmo jeito Eu acho que Mesmo que se eu Me policiasse muito E ficasse Prestando muita atenção No que eu vou falar Substituísse os palavrões Eu acho que eu Eu não iria conseguir Eu acho que ia ficar Sempre na mesma Pô galera Aqui Aí vem o cara E te ataca Porque esse negócio Do palavrão Na minha concepção Eu vejo da seguinte forma Tá vindo um zumbi Tá vindo um zumbi Aí você fala assim Ai minha nossa Tá vindo um zumbi Sei lá cara Às vezes parece até Que você tá atuando Uma coisa meio estranha E quando você vê um zumbi Fala assim Puta que pariu Tá vindo um zumbi ali Eu acho que você passa Muito mais espontaneidade Mais realismo Tipo você tá se importando Com aquilo ali Você não tá simplesmente Fazendo um videozinho Você tá ali Na emoção No calor do momento Não vamos fazer isso aqui E pá E eu vejo dessa forma Eu admiro O pessoal que consegue Trocar Palavrão Eu tô falando que eu admiro Esse ato Não tô falando que eu admiro O trabalho que a pessoa faça O tipo de vídeo Que a pessoa faça Mas eu admiro A pessoa que consegue Substituir um palavrão Pra alguma outra palavra Que fica sempre se policiando Não fala um palavrão no vídeo E é Eu acho Eu fico admirado Da pessoa conseguir fazer isso Eu mesmo Se eu tentasse Eu acho que eu não ia conseguir êxito Nesse quesito aí Então o pessoal pode Eu acho que foi só um comentário Sobre isso mesmo Mas Eu acho que eu continuo igual Fala aí galera Vocês podem comentar Vocês acham que mudou meu comentário De alguma forma Eu acredito que não Então agora eu vou atrás do objetivo Já mostrei pra vocês Aí já mandamos uns putos pro inferno Pro cola do capeta E ritmo de festa E a gente tava sentindo falta De falar que tá mandando Pro cola do capeta Cara Porra mano Que isso galera Tô sempre mandando Pro cola do capeta E ritmo de festa Qualquer um que morre no meu vídeo Tá indo pro cola do capeta E ritmo de festa O pessoal não precisa Sentir falta De uma coisa assim Caraca tá esquentando Aqui tô ficando com calor Tô começando a suar E você tá jogando Um joguinho de sobrevivência Você deve estar com o cu na mão Você tá com o cu na mão Com a faca na mão Aí você vê a porra do zumbi Porra tem um zumbi aqui E tal Já era Mas não Tá muito calor E como eu tô gravando É Eu mudei a disposição do microfone Eu mudei o lugar Que o microfone fica Então talvez você note Mais diferença ainda O microfone tá mais distante E Como é a primeira vez Eu ainda não vou arriscar Gravar com o ventilador ligado Mesmo que seja Numa velocidade Um pouquinho mais baixa Sim, ventilador Não é ar-condicionado E sim, eu sou o pobre Eu já disse diversas vezes Aí o pessoal É Eu não sei porquê Mas o pessoal assimila muito Quem faz vídeo pro YouTube Ser classe média Ter dinheiro Não sei porquê Mas o pessoal assimila que Eu não sei se eles pensam que Porque a pessoa tem um pouquinho de tempo Pra gravar um vídeo A pessoa talvez já tenha dinheiro Não, eu não tenho galera Tenho dinheiro porra nenhuma Não vem com essa não Se eu tiver esse dinheiro Eu ia fazer sorteio pra vocês Teve um comentário Teve um vídeo aí Que o cara falou Acho que o nick dele Acho que esse eu me lembro Porque ele já acompanha há muito tempo Acho que é DF Detonados E ele falou assim Pô cara, acompanha o teu canal Desde que você tinha 200 inscritos Eu não me lembro exatamente De comentário Que já faz um tempo Daí eu falei Meu, quando eu tiver 400 mil inscritos Você pode me procurar Fala, mandar uma mensagem Manda o teu endereço Que eu vou mandar um Playstation 3 Pra vocês Porque tipo Com 400 mil inscritos Dá pra você comprar 3 Playstation 3 Por semana Mais ou menos Não tem que esquentar a cabeça E se eu tivesse uma quantidade E se eu tivesse uma quantidade dessa Bugou Porra, mano, minha mãe Você viu pegar dengue Aquele negócio que você escuta Você fala na TV Não sei quantas mil pessoas Pegaram dengue E você fala assim Pô, eu nunca vi ninguém por aqui Eu já fui nos hospitais por aqui Nunca vi nada disso E não Aconteceu Tadinho E eu já Tem algumas coisas Que deixam a gente Meio aborrecidos Não somente isso É na parte de baixo Que eu vou precisar A merda é que essa porra Dessa bônusula Tá maluca Tá fechado Então não somente isso Mas algumas coisas Deixam a gente meio aborrecido Então Eu não postei Acho que vídeo Não sei nem a data exata Mas acho que eu não postei Na segunda Nem na terça Não sei se eu postei no domingo Porque De vez em quando Eu gravo Um vídeo Eu acabo de gravar Já gravo em seguida Aí gravo outro Então não tem como eu saber Quando vai Na hora que eu tô gravando É muito difícil De eu me lembrar Quando foi ao ar Cada vídeo que eu fiz Nossa Que olé é esse Não Aí Acabou rapaz Acho que na próxima cidade Nós teremos acesso Aí ao machado Beleza Nosso item tá aqui Temos garrafa Mas eu não vou pegar Não pense que eu esqueci O pessoal falou Pra usar Um sinalizador Só pra ver o que acontece Não pense que eu esqueci Assim que eu pegar Mais um sinalizador Eu acho que agora Não tenho nenhum Nem comigo Nem no carro Mas assim que eu pegar Eu uso só pro pessoal Ver o que acontece Deixa eu entrar no carro Aqui pra dar procedência Na história Como foi uma Parada obrigatória Só pra coletar um item Não tem muito mais O que fazer Então vamos dar procedência Logo Já vamos direto Pra cidade Eu acredito Que agora Não teremos mais Scout You copy? Daddy I'm here Where are you? Hey kiddo I'm on my way to Palmetto Daddy To see you Are you safe? Daddy Are you okay? Scout Everything's gonna be just Fine You'll be very careful And I'll see you at the evac point Alright I love you dad Yeah I love you too honey O que eu ia falar Acredito que agora Como começou o diálogo Resolvi ficar quieto Não teríamos mais Alguma interrupção Até chegar aqui na cidade Então agora estamos aqui Em Danvers E essa é uma das missões Mais curtas do game Porque é só você Já spoilando Precisamos de um cartão Pra controlar A segurança E depois nós encontraremos Um sobrevivente Logo no comecinho Nós já vamos pegar O único coletável Que é o esquilo Então tá Pega o coletável do esquilo Vai atrás do cartão de segurança Desbloqueia a porta Vai atrás do sobrevivente Sobrevive É uma pequena horda Quer dizer O jogo vai criar um clima Você acha que tá vindo Uns 700 Tá ligado? Tá vindo o macaco do Coazul Saci da colina de Golã Tá vindo Todo mundo tá te pegar ali Mas não 4 zumbis 5 zumbis Então Acho que vai dar pra tirar de letra Vou mandar o Jimmy ficar no carro Agora nós temos que encontrar Serum Serum seria um antídoto Que o pessoal estaria desenvolvendo E essa sobrevivente Que a gente vai encontrar Faz parte de um grupo Que também veio atrás Desse mesmo antídoto Atrás dessa poção Enfim E ela é a única Que sobreviveu E se eu tivesse que escolher Eu não sei se eu iria manter ela Mas vocês viram aí Que eu perdi Dois sobreviventes Aí nos últimos vídeos Eu só tô mantendo o Jimmy Então se eu conseguir Mais uma sobrevivente Vai dar uma pequena ajuda Embora Eu tenha a quantidade De itens aí Que eu tô bem tranquilo Pra dizer a verdade E eu não acredito Que haja necessidade Tipo Se você não quiser pegar Nenhum sobrevivente Você vai conseguir zerar O jogo da mesma forma Jogar no hard Enfim É que é mesmo Pra trazer uma coisa Mais completa E por isso que eu tô sempre Preocupado né Com o que eu vou trazer Pra vocês Acho que eu não tô deixando Passar nada aqui Na parte da garagem Então a gente tem que Fazer tudo isso Depois que você sobrevive A horda É só voltar pra cá E a missão acabou Se você fizer tudo correndo Se você não for furtivo Acredito que Você consiga fazer Até em 10 minutos Opa Já temos uma puta viva Cola do capeta Mais algum Mais alguém Se habilita ou não Vamos recarregar Isso daqui Pra liberar um slot Ah não liberou Só porque eu falei Que ia liberar um slot Ficou uma bala Opa Agora sim Eu vi firmeza Pensei que minha inventaria Tá no máximo Vamos ver se faz um estrago O alcance Do machado É o maior alcance Ele é o que tem Um alcance maior Ficou bem claro isso já Só que ele é O dano também É um dos danos mais altos Eu devia ter ficado quieto Pro pessoal se assustar Só que ele é muito lento E Uma dica Um cálculo Que eu já fiz Só pra ilustrar pra vocês Você tem uma arma Que é lenta Mas essa arma É uma arma afiada Como no caso aqui O machado Ou então você tem Aquela marreta Mesmo a marreta No status da marreta Tá lá como uma arma lenta E aqui Como se diz O machado Uma arma lenta também É O machado Ele vai ser Todas as armas cortantes Elas são mais lentas Mas elas se recuperam Mais rápido Entendeu Então tipo Você demora mais Pra conseguir atacar Mas você se recupera Mais rápido Pra conseguir dar O próximo ataque Já a marreta É o contrário O ataque dela Ela é um pouquinho mais rápido Do que os de objeto cortante Mas ela recupera Um pouquinho mais devagar Então Compensa mais Realmente usar o machado Aqui temos O único coletável Da missão É um esquilo Temos Já coletei Nove esquilos De dezesseis Eu já falei Pro pessoal Que não tem como Pegar tudo Numa jogatina só Você vai do primeiro ato Até o último ato Como vocês fazem Várias escolhas Tipo Qual o caminho Que você quer fazer Caraca Que tapa foi esse Você escolhe uma coisa Você abre a mão de outra Se vocês escutarem latidos É porque Alguém deve estar Enfiando o dedo No cu do cachorro E deve ser bem Na hora que eu estou gravando A pessoa fala assim Pô mano Ele está gravando Pega o cachorro lá Vamos enfiar o dedo Não é possível Olha lá É que eu já disse Eu fico tão Na neura Vamos na dancinha Fazendo a dancinha Perder o bracinho Eu fico tão Tanto na neura De De Deixar um som limpo Um som limpo Que eu achei que nos vídeos anteriores Ficou limpo demais A música está aumentando Eu danço junto com a música Não sei porque Que a música está aumentando Se os zumbis dessa parte Aqui Pelo menos Os que já Tinham me visto Que eles estavam pra cima Já estão mortos Agora esse daqui Que me viu Morreu também Vai entender As vezes eu fico meio perdido Em relação a música Porque na hora que eu vou jogar Como eu tenho que ouvir O som ambiente É porque eu estou gravando E aí vai que começa um som Que vai me atrapalhar Que vai atrapalhar Vocês escutarem Minha voz nitidamente Então o som O volume do game Ele fica Um pouquinho baixo Do que vocês escutam Então vocês escutam O som do Então vocês Então vocês Acabam escutando O som do game Mais alto Do que Do que eu mesmo Escuto Na maioria das vezes Isso é por causa Da edição Eu preciso ouvir Preciso ver se tem Alguma coisa Acontecendo Por exemplo Agora estou ouvindo Aqui os cachorros Eu não sei se vocês Vão conseguir ouvir Agora mataram Olha o barulho Eu não sei se vocês Vão conseguir ouvir Porque além de ter A minha voz Eu vou passar no filtro Que além de tudo Tem o som do game Tá certo que No The Walking Dead Não tem muita música Os efeitos sonoros Não são Não é nenhum espetáculo Mas Vamos ver Se você escutou Algum latido Lá latido Algum latido De cachorro Comenta aí Se você não escutou Quer dizer que a minha edição Tá ficando boa Então aqui eu tenho Uma shotgun Semi-automática Agora Não posso recarregar Por causa de uma bala Se desse pra Eu não gosto de descartar Vocês já notaram Que eu não gosto de descartar Nenhum item Mas é uma shotgun De pump Essa aqui é uma Semi-automática Vai assim mesmo Tá aqui Teremos um zumbi Se eu não me engano Na próxima sala Que é a sala de segurança Que é isso Olha isso Olha a porra do impacto Desse caralho Desse zumbi Não sei se a porta A porta A porta que tá podre Mas vocês viram aí Agora Já era Não tem muito mais O que se fazer Pelo menos não nessa parte Agora é só mostrar Pra vocês aqui É Uma coisa que eu acho Que você vai falar Ah mas você não ia mexer Nesse computador Você não ia mexer Nessas telas Mas custava Eles Colocar uma imagem Mais nítida Presta atenção Aqui Aí vai falar assim Ah mas você queria Ver os dados Eu não tô falando isso Não custava nada Colocar um bagulho Mais nítido ali Mesmo que seja Tudo fictício Eu acho que capricho Nunca é demais E tipo Oh você tá tirando A soneca Aí meu amigo Nossa Se você prestar atenção Desde o começo Do game Até Até agora Até o fim As poses Que você encontra De zumbis Aí você fala Meu como é possível Deve estar desse jeito Tem que estar em cima Da mesa E outro que tá Comendo o braço Como é que pode Uma coisa dessa Então O que eu tava falando Que eu já esqueci É o que eu falei Começa um assunto Aí eu vejo outra coisa Acabo Estorcendo Acabo esquecendo Ai Dert Você vai falar Mais alguma coisa Não vou te interromper Não Essa próxima área Quer dizer Esse próximo corredor Deixa eu ver Acho que temos combustível Por aqui É Temos Deixa eu ver Um Dois Três Cinco Talvez seis zumbis Até que nós Possamos encontrar A próxima sobrevivente Teremos aí Uma pequena horda Um puta De um estardalhaço Que o game Vai criar Pra você sobreviver A pessoa Aquela coisa Eles tentam Eles tentam induzir A pessoa Quando eles aumentam O nível Aquele ali tá vivo Quando eles aumentam O nível da música O cara já fica preocupado Tipo É Pô cara Tá vindo zumbi Pra a música Ter aumentado Desse jeito Tá vindo alguma coisa Pra tentar induzir A pessoa a ficar nervosa Ficar com pressa Porque aí sim Que você vai fazer Algum erro Os erros Vêm sempre nessa parte Ela tá morta O bom é que eu posso Gastar essa munição E posso recuperar Peraí Que agora aqui Nós temos uma Glock Acho que é uma Glock Não manjo muito de arma Deixa eu ver O que eu vou descartar Acho que eu vou descartar Essas duas flechas Aqui Porque As outras quatro Quer dizer Tem uma no paint Peraí No paint é foda Mais quatro flechas Deixa eu ver uma coisa aqui Dá na mesma Capricho Os caras Podiam ter caprichado Na minha opinião E Como as flechas Você tá sempre recuperando Esse daí tava vivo Então Eu posso descartar Aquelas duas Não vai me fazer falta Nenhuma Deixa eu ver aqui Opa Não É só pra coletar de volta Então Eu só vou terminar aqui Essa missão Eu nem sei o tempo Que vai ficar Mas Tivemos aí Duas explorações Opcionais E Agora aqui A missão principal Completa Já mostrei Mas essa Olha Olha a pose Que isso aqui ficou Morreu na hora Da soneca Então Deixa eu ver Acho que ficou Bem completo Uma missão Obrigatória Duas opcionais Se bem que A parte do combustível E do carro Ah não Foram duas obrigatórias Acabou o combustível E depois o carro quebrou E aqui Agora eu já sei Por que eles fazem Todos os espelhos quebrados Eles não conseguem Reproduzir o Daryl No espelho Sei lá Tava jogando Agora eu vou Ficar mais crítico ainda Minha crítica Vai ficar cada vez Mais pesada Aqui no Far Cry Aqui no No Walking Dead Que é um jogo de 2013 E eu comecei a jogar O Far Cry 2 Cês viram lá Que Far Cry 2 Os gráficos dele São Dele é Bem legal Cara É muito bem feito Então aqui temos O sobrevivente Conversar com ela O que você está fazendo aqui? Eu sou Sheila Archer Creek Dam Scout Auto Security Put us on lockdown You find anything That looks like A main panel Or override up there? Maybe Hit it But I'm not sure You want me to Your wish Hazard detected Lockdown in progress What the hell are you doing? Proceed in orderly fashion To the nearest emergency Exist Go Go Turn it off Turn it off I'm trying I'm not sure What turned it on Does that work? Já era de se esperar Primeira vez que eu joguei E aí Ela falou Ele falou pra ela apertar o botão Eu falei É capaz de dar uma merda Ele falou agora Pare de ajudar É capaz de dar uma merda E todas as portas Serem abertas E ter uma puta De uma horda de zumbi Agora não me lembro Se dava pra entrar Nessa porta aqui do fundo Pera aí Não dá Mas só Cês viram aí Agora a música já diminuiu Então aquela porta Que é por onde nós Iremos dar procedência Essa parte aqui É muito bugada É Vem os zumbis Essa pequena horda E aí a música aumenta Então é nessa hora Que o cara fica com o cu na mão E aí ele comete os enganos Aí ele faz alguma merda E acaba morrendo Sempre nessa Aqui é munição de Munição de pistola Então aqui ó Presta atenção Na inteligência artificial Como ela é bem feita Nesse game Na hora que você desce Eles detectam A tua presença Então eles vão Eles iriam então Fazer a volta Elas né Vamos falar certo Elas iriam então Fazer a volta ali Pelo corredor Pra conseguir Vir aqui e me atacar Mas é muito bugado Cara Olha isso Vou ficar aqui Vamos ver quanto tempo vai demorar Isso Agora a outra travou ali Não sai mais dali Na outra vez que eu joguei Também peguei a Glock Não sei como ela funciona Mas não me custa tentar Desistiram? A música diminuiu? Não desistiram nada Errei o primeiro Acertei o segundo Acho que foi no ombro Só o terceiro foi na cabeça Ah um tiro só mata A cabeça desses putos Estão sempre podres né Então um tiro é mais Do que o suficiente Pra matar todo mundo Pra matar todo mundo não Pra matar um zumbi Agora só deixa eu dar uma olhada Aqui ver se eu encontro alguma coisa Esse aqui virou lanchonete A besta tá tranquila Deixa ela recarregar Isso aqui é munição de pistola Tenho seis balas Eu não me lembro do inventário A quantidade de munição que eu tenho Mas eu acho que Acho que não é necessário pegar não Não preciso descartar nada Pra pegar isso Não é muito Como se diz Oh beleza É muito Essencial Vamos tocar o terror um pouquinho né Vamos misturar um pouquinho de tudo Dois Ah Vocês não tem noção De como eu fico desapontado Você alinha Você fala Pô mas esse tiro de doze Vai tirar a cabeça de uns quatro Vai tirar só de dois E depois se atira ali Acaba não matando Agora não vou gastar mais não Chega Esse machado aqui Se você Segurar né Se você O primeiro ataque Já for um ataque De força máxima Você consegue arrancar a cabeça Do zumbis Então Você consegue matar Com um ataque só A merda É o tempo de recuperação né Merda Porque é um Sem falar daquelas Comparações Entre objetos pesados Tipo O A marreta Eu tô falando mesmo Pelo fato de ser um Objeto lento Então A recuperação pode incomodar O pessoal mais desavisado Então beleza Esse daqui já encerra Aí a missão Eu vou deixar aí O próximo vídeo A gente tá quase no final Do game Não tem muita coisa Mais pra fazer Teremos mais apenas Mais um veículo Agora não me lembro Se A escolha que eu fiz Eu vou conseguir sair E ir pra essa cidade Do próximo veículo Mas eu acredito que sim Eu preciso confirmar Eu já falo isso logo No começo do próximo Deixa eu só ver se Acho que não precisa Fazer mais nada não Beleza O Jimmy ficou no carro Então não aconteceu Nada com ele A Sheila Schneider Se juntou ao grupo O coletável O único coletável Eu consegui encontrar Deixa eu ver o veículo Temos um espaço Tem um espaço disponível ainda Ela prefere pistolas E shotgun Não proceder e tal Agora nós vamos até Sherwood Sherwood Temos apenas Temos um esquilo Com certeza Eu preciso confirmar Preciso me lembrar Se teremos pôster Veículo Não teremos Teremos Acredito que teremos pôster Eu acho que o combustível Ele vai acabar Acho que eu vou chegar Até Sherwood Sherwood Vai nesse vídeo aqui Eu já vou até lá Deu a impressão Que o combustível Não ia dar Eu acredito que não vai dar Não sei Mas tenho quase certeza Sabia A estrada está bloqueada E temos um carro bloqueando Isso daqui Já é padrão O carro está bloqueando E tem sempre uma horda Se aproximando rapidamente Vocês vão ver o que é O que é uma horda Se aproximando rapidamente Em vista dos produtores Desse game Vou mostrar para vocês Uma coisa que eu não entendo Muito bem aqui Aquilo ali é a horda Que está se aproximando rapidamente Depois que você está Na parte de dentro Aqui Do estacionamento Eles teriam que fazer a volta E se você realmente Achar algum perigo Tem um zumbi vivo aqui Você pode subir no carro Então não tem muito O que esquentar a cabeça Eu vou eliminar Esse primeiro zumbi Tranquilo pra caramba Na verdade Aqui são dois veículos Para se mover Esse veículo aqui E o outro veículo Lá na outra extremidade Tudo aqui Dentro dessa parte Do estacionamento O que você tem que se preocupar mesmo É A horda que está ali na rua Eu não entendo muito bem Qual o objetivo disso Você pode andar de boa Aqui que eles não vão te detectar Só se você for lá No alambrado E bater com o martelo Por exemplo Então se você começar A dar tiro Mas nessa parte aqui Que é todo o contexto São os dois veículos Acho que aqui Que a gente tinha que ter A horda Não estou falando Que está fácil Que está difícil Eu acho que deveria ser Desse jeito Colocar a horda Aqui dentro O pessoal continua Mandando Coisa na Steam Acho que teve Ter como desabilitar Os alertas É que vocês não vão conseguir Acompanhar isso Porque o action Ele faz um pequeno milagre Mas na hora que eu estou gravando Acaba me distraindo Eu já sou distraído Eu começo a falar um assunto E aparece outro Então aquele assunto Já foi para a casa do caralho Aparece mais isso É complicado Na bunda Nossa Está vendo Nesse jogo Todas as vezes Que eu fiz alguma graça Eu perdi HP Vai travar essa porra HP Falei HP Eu falei HP Todas as vezes Que eu fiz graça Eu perdi HP Então tá Aquilo ali é o nosso objetivo A pessoa não vai ser muito burra De Empurrar o veículo Antes de Eliminar os zumbis Então vamos ver Se eu consigo Com um tiro só Matar três Isso Virou surou Oba Caraca Prestar sempre atenção Porque o jogo Ele spawna zumbi Eu acho que eu já disse Diversas vezes Mas eu vou explicar Para vocês Por exemplo Nessa área Tínhamos aí Cinquenta zumbis Quando você dá um tiro Atrás de alguma parede Atrás de alguma coisa Assim Algum obstáculo Spawna um zumbi Como assim O jogo cria Simplesmente aparece Um zumbi ali Você entendeu Ele aparece Igual mágica Só para deixar bem claro Então às vezes você acha Tem cinquenta ali Tem munição para caramba Estou tranquilo Mas não é bem assim não Você começa a atirar Os zumbis Eles vão sendo criados Cada vez mais próximos Se você bobear Você pode perder HP Por besteira Vocês estão vendo aí Se esse game não tivesse arma de fogo Não tivesse apenas armas brancas Mas aí Está todo mundo vestido No começo dos vídeos Eu podia ter feito dessa forma Sem usar arma de fogo Somente armas brancas Então aqui Nosso veículo Conseguir combustível suficiente Nós desbloqueamos a estrada E conseguimos combustível suficiente Para conseguir chegar Até na próxima cidade Se tivermos alguma parada Será uma parada Para coletar itens E será opcional Então vamos aqui Vocês estão vendo Que a quantidade é mais do que suficiente Como não está aparecendo Toda vez que você vai chegar na cidade Tem um diálogo do Daryl Ou com o Meryl Ou então com essa menina Que agora não me recordo o nome Como é que é o nome dela Então provavelmente Teremos mais uma parada aqui Fica meio previsível Exatamente nessa parte Temos aí uma chance Para procurar É um estacionamento É um lugar igual É idêntico ao que estava Então vou pular Um lugar idêntico Não tem nem por que continuar A senior father É um bad idea Saying goodbye On the radio É o melhor É o melhor Quando eu era 7 Eu wanted a dog In the worst way Mas My dad Has always had Allergies real bad One day He came home With a brand new puppy And a grin Ear to ear Even though My dad hates needles He got a shot Every week For 14 years And never said One word Daryl I'm half the person He is And he loves me Twice as much As I deserve You're not gonna evacuate Are you? He's my dad What would you do In my place? Então é isso aí galera Não esquece aí Do like Do favorito Comentar sobre tudo Que eu já falei Pedindo aí Pro pessoal comentar Um abraço pra vocês Quem todos na paz Fui Eu não esquece aí Eu não esquece aí Eu não esquece aí Abertura